Querido Júlia, quando eu era um filho, em uma pequena ilha, um barco estava tudo para mim. Agora, em grandes estados, eu me sinto seguro. É uma invitação. É um sentimento. É uma conexão. É por isso que eu te sinto com esse herói. Não. Pois é, Júlia. Oi, Júlia. Tudo bem? Acabaste a bola. Mantenha o foco. Joga com amor. E vai chegar onde quiseres. Vou dar essa bola com muito caro. Porque quando eu vejo a sua paixão, a sua treinagem, a sua comitência para um futuro melhor, me lembra que tudo começa com a bola nas suas costas. Que gostei. Obrigado, Júlia. Obrigado. Continue trabalhando e sempre joga com amor. Tchau, tchau.